Música Bem-vindos a mais de Bela Pré-Special e no programa de hoje vamos deixar os super-heróis de lado, os super-heróis da DC e ir para o mundo do sonhar aqui a primeira edição do novo universo do Sandman pra quem não conhece, acho difícil não conhecer o Sandman é um personagem da Era de Ouro na verdade ele foi criado na Era de Ouro como mais um vigilante que colocava os vilões pra dormir, bandidos, assaltantes, qualquer coisa assim nos anos 80, após Crise nas Infinitas Terras vários heróis estavam sendo reformulados e o Nick Newgaman ganhou a possibilidade de trabalhar com o Sandman mas com uma carta branca completa de forma a transformar aquele vigilante numa entidade cósmica que rege o mundo do sonhar o mundo do sonho, da imaginação o Sandman que a gente conhece, Morpheus que fez um super-sucesso nos anos 80 foi criado em 1988 meio que, mesmo o Neil Gaiman não sabia o quanto sucesso ia fazer esse personagem na verdade ele achou que ia ser cancelado assim no primeiro arco mas ele foi um dos personagens, uma das séries que revolucionou os quadrinhos os quadrinhos norte-americanos pelo menos nesse final dos anos 80 a gente fala muito sobre a queda do Murdoch o Cavaleiro das Trevas, o Watchmen mas entre todas essas produções norte-americanas principalmente DC, mas a Marvel também a gente tem o Sonhar a gente tem o Sandman durou 75 edições ele foi revisitado várias vezes inicialmente o personagem até fazia parte do universo DC e com o tempo a série era tão bizarramente diferente ela tinha uma mitologia tão própria que ganhou o seu próprio universo se desprendeu do universo DC bem, além do Sandman outras séries foram criadas a partir como spin-offs que tiveram vida própria elas não tiveram uma vida tão longa aqui no Brasil mas Lúcifer, Livros da Magia, A Casa dos Mistérios A Mansão dos Mistérios e A Casa dos Segredos são várias histórias nesse universo fantástico e cósmico, por que não? mas enfim depois toda essa reformulação esse universo criado pelo Neil Gaiman que colocou ele no estrelato colocou o autor no estrelato e tem ótimas obras literárias principalmente o Sandman foi um dos criadores uma das principais motivos para se criar o selo da Vertigo a gente pode dizer, então, depois da DC ter anunciado o fim da Vertigo que a Vertigo teve sua morte, mas longa vida a Vertigo porque o universo do Sandman foi revisitado em comemoração a esses 30 anos o Neil Gaiman foi chamado novamente para ser meio que o cara que vai organizar esse novo universo que está sendo criado essa expansão de universo que está sendo criado do universo do Sandman do universo da mente do Neil Gaiman como está escrito aqui bem, são várias séries que saíram a partir dessa recriação inclusive tem um segundo ano com novas séries o Hellblazer, o Constantino vai voltar para esse universo mais fora do super-heróico mas enfim foi criado foi essa retomada veio por causa para comemorar os 30 anos do personagem da criação do personagem ainda recebe até o selo da Vertigo vocês conseguem ver aqui está em ponta cabeça? não, não está em ponta cabeça e provavelmente a próxima encadernada já vai mudar porque a Vertigo acabou agora é Black Label alguma coisa assim igual o Whisky mas o universo do Sandman ou esse universo do sonhar dos perpétuos desses seres que o Neil Gaiman criou como pilares da realidade eles vão ter uma nova sobrevida dentre as séries principais que vão que foram criadas já já está meio que avançado até nos Estados Unidos a gente tem The Dreaming nos Estados Unidos está chegando o número 12 agora nesse mês e aqui a gente tem as edições 1 a 6 e a Sandman Universe número 1 que é o prelúdio de tudo a revista do do sonhar a revista The Dreamer em especial em especial aqui para o Brasil ela recebe tem os roteiros do Simon Spurrier mas a arte é da Bilk Sevening que é brasileira e do outro brasileiro o Matt Lopes que faz as cores então eu acho que o universo do Sandman tem um espaço especial aqui no Brasil um pouco dessa arte do sonhar o sonhar essa realidade paralela onde nós vivemos quando estamos dormindo quando todos nós vivemos quando estamos dormindo ele começou a rachar e a equipe de manutenção que fica no sonhar que tem que consertar um deles o principal consertador de tudo é o Marv é um cara com cabeça de abóbora que para quem conhece o universo do Sandman já viu histórias dele mas é um cara bem engraçado um caipira com cabeça de abóbora basicamente o senhor do sonhar ele está fora de casa e por ele estar fora do sonhar por muito tempo o universo está se rachando e aí o corvo é designado para tentar procurar o Sandman ele começa nessa primeira apresentação a visitar vários plots que vão ser trabalhados em histórias próprias como a nova casa que é a casa dos sussurros os novos livros da magia o Lucifer retornando também todas essas são séries que provavelmente a Panini vai publicar ao longo desse semestre mas dentro do universo sonhar a gente tem dois dois eventos bem importantes é uma personagem nova que tem o poder de caminhar entre as realidades entrar em sonhos ela tem uma fome bizarra de carne e de comer dentro desses sonhos almoçar jantar dentro desses sonhos uma necessidade que nenhum dos seres do sonhar tem e o outro é o próprio o Lucien que é um bibliotecário o cara que ficou responsável por cuidar do sonhar ele está com ah, ele está tendo algumas reações meio estranhas a esse sumiço a essa rachadura com perda de memória e algumas ações decisões meio que questionáveis mas acho que o mais louco nesse mundo do sonhar que foi muito legal voltar a ele depois de tanto tempo como leitor é que os personagens eles não são personagens necessariamente eles são símbolos e isso é dito a todo momento durante a história eles são metáforas da própria existência e assim ao longo da história a gente vê nessa luta para tentar manter a integridade do sonhar eles passam pelo o medo da mudança o medo de que o local que eles vivem está se transformando e esse medo da mudança vai provocar o ressurgimento de vários pesadelos antigos que são soltos um deles acho que o principal que pode se considerar o vilão desse arco mas por ser muito mais metafórico é difícil definir como vilão é um juiz que diz que vai trazer o equilíbrio mas ele traz ainda mais destruição através do preconceito de uma sede de poder insaciável que ele tem é bastante legal essa história nossa eu gostei mesmo desse retorno ao universo do Sandman e bem são outras várias séries que estão tendo continuação nos Estados Unidos e é só esperar para a Panini trazer de volta a edição ela está com 200 páginas capa cartonada e está com valor de 30 e 90 dentro dos padrões atuais ela está dentro dos padrões atuais em outras palavras embora 30 e 90 eu acho meio carinho mas assim para o universo Sandman acho para quem gosta dessa série tudo que já foi trabalhado com ele vale a pena é uma história bem legal e é isso comentem aqui se vocês gostam do Sandman não gostam o que vocês acham dessa revisita a esse universo o que vocês esperam disso e das novas edições que ainda estão para ser publicadas aqui no Brasil comentem a gente conversa nos comentários curta o vídeo assina o canal compartilha o vídeo ajuda bastante e me siga também tanto no facebook lá no arroba no chapéu do preço no facebook e arroba preço gaudi no instagram e a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos